Música A cada quatro anos no calendário solar, existe o chamado ano bissexto. O calendário judaico, que é lunar, possui algo similar, o ano embolístico. Palavra de origem grega que significa intercalado. A doutora nos instruiu que uma vez a cada três anos ou uma vez a cada dois anos, dando um total de sete anos a cada dezenove, se acrescenta um mês a mais no ano, sendo esse ano de treze meses, chamado assim o ano embolístico, em hebraico, shanam eubberet. No ano embolístico, o ano passa a ter treze meses ao invés de doze. Dobra-se o mês de Adar e temos assim Adar Aleph e Beto. No caso que o ano que ocorreu o nascimento de uma criança foi no ano que só tinha um Adar, um ano normal, quando chega o ano embolístico, quando nós comemoramos o aniversário, existe uma certa divergência entre os sábios. Mas o Bar Mitzvah e Bat Mitzvah com certeza é feito no Adar 2, sendo que na mesma data no Adar 1 deve-se fazer alguma comemoração, lembrando também essa data, mas sendo que o principal da comemoração seria no Adar 2. Nossos sábios dizem nos livros sagrados que quando chegava o ano de Adar, de 2 Adar, um ano de treze meses, muitos cabalistas diziam que era um ano que eles temiam que fatos negativos podiam ocorrer, já que era um ano muito mais comprido que o normal. Então havia-se medo de um ano como esse. O Lubavitch Erebe, nos seus discursos racídicos, ele explicou que justo pelo contrário, nós sabemos que o mês de Adar é um mês de alegria. Nossos sábios dizem, Quando entramos no mês de Adar, devemos acrescentar em alegria, porque no mês de Adar tivemos datas muito festivas no nosso calendário. Tivemos a grande salvação de Purim, a data festiva de Purim, como também antes disso, foi nesse mês, no dia 7 de Adar, que nasceu o grande líder do povo judeu, nasceu Moshe Rabbeinu. Então nós lembramos esse mês como um mês de sorte para o povo de Israel. O objetivo desse mês a mais é para que as festas judaicas caiam sempre na mesma estação do ano, conforme o hemisfério norte, como por exemplo, Pesach, que deve cair na primavera, ou Sukkot, no outono. A forma que fala para nós, os livros sagrados, quando a pessoa tem algo para resolver, deve resolver no mês de Adar, que é o mês de sorte e o mês de bons agúrios. Então vamos aproveitar esses 60 dias que nós temos, para enchermos de alegria, enchermos de boa sorte em todos os nossos afazeres, e trazer sucesso e alegria para todos, e que a alegria do mês de Adar vai aproximar a grande redenção, que será a verdadeira alegria de todo o povo judeu, que seja em breve, se Deus quiser. Many years ago, in the village of Pramishlin, lived a pair of very good friends as different as could be. Reb Yisrael of Ruzhin, and Reb Mayer of Pramishlin. While Reb Yisrael lived like a king, owning a pair of boots made of solid gold and studded with diamonds, Reb Mayer didn't have enough money for new boots with less than four holes in them. Despite his poverty, he spent his days working tirelessly to help the needy. He was known to say, God loves the poor and helps the rich. Reb Yisrael was not ashamed of his wealth. He once said, It is only with God's blessing that I was made rich. And who am I to argue with God? One day these two, the embodiments of grand luxury and of the bare minimum, happened upon each other on the road. My friend! Such a pleasure to run into you here. Yes, indeed. Tell me something. I have four strong horses leading my coach. That way if it gets stuck in the mud, as it just did, they will be able to pull it free. But it looks to me as though your horses can barely carry you and your cart. Even on a dry road. I'm sure soon you will come to a patch of mud. And then what will you do? Why do you take such a risk? My friend, I think the risk is yours. Because my horse could never free the wagon from a patch of mud. I'm very careful to avoid the mud. You are sure you can get free. And so you don't pay attention to where you're heading. Ascendimento das velas de Shabbat. Dia 21 de fevereiro, às 18h24. Olá, meu nome é Mark. Sou chefe de cozinha da Menoproger. E hoje eu vim aqui para dar umas dicas para vocês de como utilizar a plata de Shabbat. Não pode fazer eletricidade, mexer em eletricidade no Shabbat. E como é que você come, então? Não dá para comer comida fria. Então a gente utiliza essa plata, uma chapa elétrica. Que mantém, fica sempre aquecida, mantém o calor. E aqui a gente aquece os alimentos para poder comer comida quente no Shabbat. Como utilizar essa plata? Então a chapa elétrica, a gente tem a tomada dela aqui. A gente liga ela na tomada. Uma dica legal é cobrir a chapa com papel alumínio. Papel alumínio serve mais para não sujar a chapa do que para qualquer outra coisa. Mas para economizar na limpeza e ter uma higiene melhor na hora de aquecer os alimentos, na hora de preparar a refeição. Essa chapa tem uma fonte de calor mais centralizada. Então como a gente costuma usar, no meio da chapa a gente tem um calor mais intenso. Quando a gente tem um alimento que é mais sensível, uma coisa que a gente não quer queimar, a gente coloca mais para as bordas da chapa. Assim a gente não dá um choque de calor tão forte em cima do alimento. Outra dica legal é colocar uma assadeira virada de cabeça para baixo. E depois a gente coloca a comida em cima dessa assadeira. Aqui a gente tira a fonte de calor direta da panela, do recipiente que você vai estar esquentando a comida. E evita assim também de queimar os alimentos. Algumas chapas ou platas, depende de como a gente chama, cada um chama de um jeito, elas tem termostato. O termostato é legal para a gente controlar a temperatura que vai estar em cima dos alimentos. Então tem chapas que vão do termostato, vai do zero até o 15. A temperatura ideal aqui para a gente trabalhar, quando a gente não quer cozinhar o alimento, a gente só quer manter ele aquecido, é manter ele entre o 6 e o 10. Uma temperatura média, que vai manter a comida aquecida, não vai cozinhar e também não vai queimar os alimentos. Em algumas casas, o lugar que a gente vai colocar a plata, for de madeira ou alguma outra superfície que corre o risco de queimar com o calor da chapa, uma dica pessoal que eu posso dar para vocês que seria legal, a gente utiliza tijolos, que são tijolos que já revesti com papel alumínio. Então a gente coloca os tijolos embaixo da chapa, levantando ela da superfície que vai estar por baixo. Assim a gente evita que o calor vá muito forte embaixo e não queima madeira ou plástico ou a superfície que não aguenta calor. Quando a gente quer deixar um alimento que tem um molho ou uma sopa, alguma coisa mais molhada, que a gente quer mantê-la aquecida para a chabata, é interessante a gente deixar ele tampado, porque o líquido evapora. Então se a gente tem uma tampa, a gente evita perder esses líquidos e não resseca o alimento. Agora se a gente está preparando uma carne com molho, que a carne é o alimento mais fácil de ressecar, então é mais interessante deixar na ponta da chapa a panela, ou mesmo colocar uma assadeira na ponta e a panela na ponta em cima da assadeira. Assim a gente vai ter uma indução de calor menor em cima desse recipiente, mantendo assim o alimento aquecido, sem cozinhar, sem ressecar a carne, e sem perder sabor, sem perder qualidade no alimento. Agora que vocês já viram como é fácil e prático utilizar uma plata de chabat, só não esqueçam de ligar ela antes do chabat ou yom tov. E boa sorte, aproveitem, espero que as dicas tenham sido úteis. E bom apetite, chabat shalom! E bom apetite, chabat shalom!